Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje, muito provavelmente, um dos vídeos mais importantes do ano, pessoal. Um vídeo onde a gente vai aí trazer pra vocês todas as novidades de 2025 pro Magic the Gathering, tá? A gente vai falar sobre as principais coleções, Universes Beyonds, mudança na rotação, mudança na validade aí, né, de onde que as cartas podem jogar ou não. Tem muita coisa pra vocês verem aqui sobre as novas coleções, spoiler previews. Então já vai deixando o likezinho aí, porque tem muita coisa legal. Lembrando que, assim, todas essas informações foram retiradas de um painel que rolou ontem, tá? Lá na Magic Call Las Vegas, onde também tá rolando o Mundial de Magic the Gathering. E, além desse painel, tiveram outros painéis e muitas outras informações. Então, eu vou, eu com a ajuda do Firezinho e também com o Moisés, né, que são amigos aí, parceiros aí do canal, a gente fez um resumo de cada coisa e eu vou trazer cada coisa pra vocês em vídeos específicos. Então, se você tá caindo de paraquedas aqui no canal agora, ou se já é, né, um inscrito ou inscrito recorrente aí, quer dizer, um viewer recorrente, mas não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho, porque nos próximos dias, hoje, amanhã, segunda, vai ter muito conteúdo sobre tudo que tá vindo aí. E se você não quiser ficar de fora de nada aí, não perder nenhuma informação, já assina aí o canal, já se inscreve no canal pra não perder, beleza? Antes de começar, só queria passar um recadinho rápido pra vocês, tá? Esse vídeo aqui tá sendo feito em parceria com a Monte, que é a nossa mais nova parceira do canal, cara. Chegou aí esse mês de outubro pra somar bastante com a gente, dar um apoio muito legal. E aí também, né, obviamente trazendo, né, essa, cara, essa coisa bem legal pra nossa comunidade, que é o cuponzinho de desconto Planinauta lá na Monte. Tem uma questão muito legal que é, você pode usar esse cupom, tá, em todo o site. Então, se você quer comprar o pré-release aí, do, do, da próxima coleção, ou aquele commander que você tava tanto querendo comprar, e quer um descontinho, ou cartas, né, pra, enfim, pra sua coleção, pros seus decks, você vai lá na Monte, 5% de desconto em todo o site, beleza? Mas, ó, usar aí com sabedoria, porque, por enquanto, é o cupom de utilização única, beleza? Mas vamos lá, vamos falar aqui, então, sobre tudo que vai rolar ano que vem. Gente, próxima era, na verdade, sim, a gente vai falar sobre muita coisa sobre o ano que vem, né, mas muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, eles meio que vão, é, é, mexer, né, com o Magic, com o mundo do Magic, pro, pros próximos anos, né, até o Wizard decidir mudar as coisas novamente. E, assim, vai ter muita coisa, eu acredito que possa ser assuntos polêmicos, tá, e eu tenho algumas, é, é, opiniões aqui um pouco, talvez, é, controversas, eu acho, que, eu acho que não vai de encontro a maior parte da comunidade. Sobre Foundations, teremos um vídeo específico com todas as mecânicas, é, é, spoilers, preview, tudinho, então, se você quer saber tudo sobre a nova coleção, já aguarda aí, que provavelmente o próximo vídeo que vai sair no canal aqui vai ser sobre Foundations, beleza? Vamos começar com uma coisa bem, assim, idiota, tá? É, o começo do painel, eles chamaram o produtor da série do Magic, tá? E ele confirmou que está sendo feito, disse que está demorando muito porque ele quer fazer tudo, eles querem fazer tudo muito bem feito, com muito carinho, é, e, assim, cara, a gente não tem o que fazer a não ser acreditar, porque eu, particularmente, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser saber a minha opinião, tem lá, dá uma olhadinha depois, procura aí, é, mas agora a gente já passou tanto tempo que eu, honestamente, eu não tenho como criar expectativa, não tenho como criar hype, enquanto eu não assisti nenhum trailer, nenhum teaser, nenhuma coisa concreta sobre essa série, o visual, como que vai ser a arte, sabe? Cara, não tem como criar nenhum hype em cima dessa série, assim, sendo muito honesto, me desculpe, mas eu não estou esperando absolutamente nada da série de Magic The Gathering na Netflix. A única coisa que a gente tem de spoiler, de coisa nova aí, que ele realmente confirmou, é que além da Chandra e do Ajani que estão aí na capa, a gente vai ter o Jace também como personagem que vai estar na série, tá? É, vamos falar sobre a, a, a rotação, gente, muito importante isso aqui, tá? A Wizards recentemente, e isso é importante mesmo que você não jogue standard, por quê? Eu sempre falo aqui no canal, cara, independente se você joga Commander, Standard, Modern, qualquer formato, qual for o formato, é sempre importante você também estar ligado no que está acontecendo no Magic como um todo, pra saber, né, pra onde que o Magic está indo, é, é, cara, se o Magic está bem, se não está, enfim, se você gosta do jogo, eu imagino que você queira que o jogo esteja bem, saudável, etc., apesar das cagadas da Wizards. Mas, falando sobre isso aqui especificamente, o Standard é um formato muito importante, sempre foi um formato muito importante, é, de, é, trazer novos jogadores pro Magic, pra Wizards fazer eventos, fazer torneios, e novos jogadores começarem a jogar o Magic, né? Afinal de contas, querendo ou não, o Magic é um jogo competitivo, né? Óbvio que a gente, hoje em dia, a gente foi pra outro lado de, é, é, colecionismo, tem um colecionismo muito forte no Magic hoje em dia, tem a questão do Commander, uma coisa muito casual também, mas a base do Magic sempre vai ser, é, um jogo, é, de disputa, de duelo, um jogo competitivo, né? Sempre vai ser essa base. E o Standard sempre foi a base de tudo isso. É, nos últimos anos, no último ano, eles decidiram aumentar a rotação do Standard de dois anos pra três, então a cada três anos, a cada, cada, cada coleção, todo ano tem uma rotação, tá, gente? Mas qual que é a questão? É que as coleções em si duravam dois anos, hoje em dia elas estão durando três. Foundation vai, vai durar cinco anos, essa coleção específica, tá, vai durar cinco anos. E a partir de 2027, eles vão manter essa rotação de três anos, só que eles vão rotar, ao invés de rotacionar no fim do ano, com a última coleção do ano, eles vão rotacionar na primeira. Então, 2026 não vai ter rotação. Bloomberg e Dusk Morning, que são as duas coleções, é, que a gente teve agora, no, nesse final de ano, elas só vão rotacionar no começo de 2027, com o lançamento da primeira coleção de 2027. Isso é importante, tá, na minha opinião, que é você, cara, padronizar, você facilitar a vida das pessoas e entendimento melhor, né, sobre, sobre o Magic. Eu acho isso positivo, tá? É, passando pra frente, a gente vai ter um anúncio que eu achei muito importante, tá, que é sobre o MSRP. O que é o MSRP? Tá escrito aqui na tela. Manufacturer's Suggested Retail Price. Basicamente, a Wizards, ela sempre trabalhou com um preço sugerido. Então, ela tinha lá, ó, vamos lançar tal, tal, tal produto. O preço sugerido é esse, 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 esse. Então, quando você, quando você lia o artigo no site da Wizards sobre a nova coleção, você já sabia qual que era o preço sugerido. Obviamente, em dólar, tá, eles não mandam um preço sugerido em real, em dólar. E aí, você tinha uma expectativa de quantas lojas iriam vender esses produtos. Porque a gente sabe que tem lojas que acabam vendendo um pouquinho acima do MSRP, até porque é o preço sugeridor, não é o preço obrigatório. O que acontece é que, há alguns anos atrás, a Wizards derrubou, não, não, passou a não mandar mais esse preço sugerido e acabou que, eu acho que algumas lojas, sim, e eu não tô falando só do Brasil, não, tô falando, assim, em geral, tá, abusaram disso, passaram a trabalhar preços em cima da demanda, tá, em cima da procura, em cima do quanto o produto estava hypado. Então, vimos coisas absurdas como preços de produtos dobrarem, sabe? Isso é absurdo, tá, gente? Isso é absurdo no meu ponto de vista. Você não tem um preço um pouco acima do sugerido, porque a demanda é maior e tal, tudo bem. Você ter produtos que constantemente tem o preço dobrado, ou muito acima do que é sugerido, isso, pra mim, é péssimo pro consumidor, né? Mas, enfim, a gente, a galera continua pagando, então, as lojas, as empresas continuam fazendo. Inclusive, fiquei sabendo até de próprias distribuidoras que aumentaram o preço para as lojas. Então, olha que coisa absurda, né? Então, não é só a loja passando um preço absurdamente caro pro consumidor final, mas as próprias distribuidoras, as próprias empresas que importam passando pras lojas a um preço ainda maior, né? Do que elas deveriam passar. Então, isso aqui, agora com o consumidor sabendo o preço sugerido, eu acho que o que vai acontecer, na verdade, é quando houver alguma coisa, esse tipo de ser um preço muito acima, a gente, pô, provavelmente vai ter um problema aí, né? A gente vai reclamar. Pô, calma aí, isso tá muito errado, tá muito longe do que a UISA tá sugerindo. Então, isso aí pode acabar fazendo com que as empresas, né, pensem um pouco melhor sobre esse superfaturamento no valor dos produtos. Mas, eu provavelmente vou trazer um vídeo depois detalhando sobre tudo isso e aí contando todo o impacto que isso pode causar, mas aí um pouco mais embasado, beleza? Passando pra frente, né? Cara, isso aqui é algo que eu acho que vai dar muito bafafá, tá? Adoro essa palavra, bafafá. Eles vão expandir a legalidade dos Universes Beyond. Então, a partir do ano que vem, a partir de Final Fantasy, que vai ser lançado, a gente vai ver aqui a ordem cronológica, mas vai ser lançado ali um pouco antes da metade do ano, todas as coleções de Universes Beyond vão valer em todos os formatos, inclusive o Standard, tá? Isso não significa que vai ser válido retroativamente. Então, por exemplo, coleções já lançadas, como o Assassin's Creed e o Senhor dos Anéis, não vão valer no Standard, tá? O que foi lançado, foi lançado. Isso aqui é só do que vem pra frente. E também as coisas especiais, né? Special Guest, coisas que são só pra Commander, essas coisas aí vão continuar sendo como já é hoje, tá? Isso aqui já começou a gerar o bafafá de Ah, agora eu vou então chegar e vou conjurar o meu Homem-Aranha contra o Sephiroth, que não sei o quê, e blá blá blá, e pererê pão duro. Gente, é um Magic já assim, né? Assim, primeiro, quem joga competitivamente, eu acho que não deveria estar se importando muito com isso, assim, pra começo de conversa. Deveria estar se importando um pouco? Talvez sim, discutindo e tal. Mas assim, há um nível de... Ah, gosto, não gosto. Esse é o nível de discussão que eu acho que a gente tem que ter, que eu acho super válido. Gosto, não gosto. Questão de gosto, cada um tem o seu, e é isso. Agora, o nível mais técnico de tipo assim, ah, vai estragar o jogo. Cara, você... Tô falando com quem joga competitivo, né? Quem joga competitivo normalmente não joga com o que gosta, né? Tipo assim, dado as suas... Obviamente, não tô dizendo que a pessoa joga com algo que ela não gosta, não quer, não. Eu, por exemplo, quando eu jogo competitivamente, eu normalmente gosto de jogar com decks que tem a ver comigo, né? Eu sou um jogador que gosto muito de jogar mid-range, gosto muito de jogar de azul e preto. Então assim, dificilmente você vai me ver jogando de mono-head, dificilmente você vai me ver jogando de alguma coisa assim, muito agro, sabe? Ou muito controle, full controlizão, porque eu jogo mais do que eu gosto. Só que assim, eu não vou me importar Se eu tô jogando de azul e preto, mid-range, e aí eles lançam um Homem-Aranha azul e preto absurdamente forte pro meu deck, eu não vou ficar... Ai, nossa, pô, que ruim conjurar o Homem-Aranha, tá? Obviamente, nesse caso, eu sou fã de Homem-Aranha. Mas podia ser, sei lá, Final Fantasy, que eu não sou fã, entendeu? Podia ser alguma coisa de uma... Universidades Beyond que eu não sou fã. Mas eu tô jogando competitivo. Eu não quero saber se eu tô conjurando o Homem-Aranha ou o Jace, eu quero saber se aquela carta é boa e ela cabe e é boa no meu deck, ponto. Agora, pra galera casual, eu acho que tem um pouco mais de espaço pra esse tipo de reclamação, mas no fim do dia, vocês continuam jogando, por exemplo, hoje, a gente joga Commander, cara. Olha quantos Universidades Beyond a gente já tem no Commander, olha quantas coisas a galera já agregou pra dentro dos seus temas, dos seus decks, das suas coleções, sabe? Não é como se fosse uma parada assim, tipo, do nada, agora a Wizards vai virar o Pokémons. Tipo assim, agora as cartas vão ser todas Pokémons. Não é isso, mano. É o Medic com skin diferente. E aí, cara, eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar, que vai reclamar, que vai falar que isso é um problema. Isso aí também é uma outra discussão que eu provavelmente vou trazer num vídeo à parte, tá? Sobre essa questão da Wizards estar dando menos foco e força de trabalho, talvez assim seria a palavra, a própria propriedade intelectual, né? Que é o Magic the Gathering, o mundo do Magic the Gathering, e trazer mais coisas de fora, misturando muitas coisas, tornando ali um pouco de Fortniteização do jogo. Só que assim, cara, a gente como fã tem um pensamento, mas se você é fã realmente de Magic e quer que o jogo cresça cada vez mais, você não pode deixar de pensar na questão mercadológica também, que é trazer novos fãs, trazer novos jogadores e jogadoras a partir de outras propriedades intelectuais. Então, é uma questão que você vai ter que escolher o que você quer. Você prefere o jogo pequenininho, o jogo indie, né? Ah, não, o jogo indie só eu, meus amigos, tipo aquele fã de banda underground, né? Que aí a banda começa a tocar na rádio, faz sucesso, começa a crescer, ter muitos fãs, aí começa a lotar estádio, e aí o cara não gosta mais que ele preferia quando ele pagava 15 reais pra ir uma vez na vida, outra na morte, num show aqui, ó. Enfim, vocês entenderam o meu ponto, né? Talvez, eu provavelmente vou trazer um vídeo mais profundo sobre isso. Quem sabe até um papo planinauta com alguns amigos aí, produtores de conteúdo. Se vocês quiserem ver isso rolando, deixa nos comentários aí sugestão de nomes pra eu trazer aqui pra vocês, beleza? Aqui a gente vai começar a ver a timeline. Isso aqui é a timeline de 2025, ainda sem os nomes, mas a gente vai começar a ver os nomes agora, porque a primeira é a Aether Drift, tá? A Aether Drift vai ser uma coleção baseada numa corrida. E aí, cara, eu gostei muito da premissa. A gente já sabia que teria uma coleção baseada em corrida. Essa coleção vai ser passada em três planos diferentes, tá? Um, a gente sabe que é Kaladesh, que a gente já teve aí, né, uma boa... Como é que fala? Um bom spoiler aí de Kaladesh, dessa arte, assim. E a gente vai ter outros dois planos que não foram anunciados, sendo que um é um plano novo. A gente não viu esse plano ainda. E aí a gente consegue ver aqui, nessa ilustração, os Homem Paths e tal. Cara, bem legal, tá? Me parece aqui, por essas torres aqui, rapaziada, eu posso estar meio doidão, tá? Mas isso aqui me lembra um pouco a Monquete, ou nada a ver. É porque a Monquete era desértico, né? E aqui não é muito desértico. Mas isso aqui me lembra um pouco, assim, essas pirâmides, né? Pirâmide lembra a Monquete. Então não sei se talvez a gente vá voltar pra Monquete. Tem tempo que a gente não volta lá. É um plano que eu gosto bastante, plano que me dá bastante nostalgia, porque, enfim, plano pra mim, né, recente. Muita gente que começou a jogar o Magic aí depois da pandemia não vivenciou a Monquete. Mas eu gosto muito do plano. E a gente vai ter um novo plano que a gente não faz a menor ideia do que é. E o que que é esse... O que que é essa coleção? Essa história, né? É basicamente equipes correndo atrás de ganhar essa corrida pra ganhar o grande prêmio que é o Aether Spark, tá? O Aether Spark, a gente vai ter aqui, ó. É um... Aparentemente... O Aether Spark... Deixa eu ver se ele... Se o Farizinho colocou aqui. Pera aí. Ó, o Aether Spark é um equipamento lendário Planeswalker. Um... 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 Um artefato Planeswalker lendário equipamento. Vocês tem noção? Tem noção da inovação de design disso aqui? É surreal, tá, gente? A gente não sabe o que faz ainda, mas... Muito provavelmente deve ter um custo de equipar e aí a criatura equipada vira um Planeswalker, porque tem a habilidade aqui de Planeswalker. Cara, eu amei o conceito. Eu amei o conceito. Tô muito curioso pra ver. E aí, só voltando aqui, né? A gente vai ter o quê? São dez equipes distribuídas aí, obviamente, a cada duas cores. Aqui, ó. Tá vendo? Tem pirâmide aqui, então eu acho que pode ser muito a Moncette, tá, gente? Eu espero que seja a Moncette. Então, por exemplo, vai ter os Golgares, que são os insetinhos aqui. Vai ter os Goblins, que muito provavelmente ou vão ser vermelho e preto, que é o normal, ou talvez vermelho e branco, mas eu acho que é bem provável que seja vermelho e preto, né? Os Goblins. Enfim, eu tô muito ansioso, vai ser a primeira coleção do ano e honestamente, eu acho que vai ser muito legal. E aqui, cara, a linha principal da história é a Chandra disputando aí essa corrida pra conquistar o prêmio pra Nissa. Pra quem não lembra, pra quem não sabe, né? A Nissa perdeu a centelha depois que ela foi firexianizada e desfirexianizada com, sei lá, o toque de, sei lá, de que, da água que ela bebeu aí pra voltar a ser uma pessoa. Ela virou toda de ferro e depois restaurou sua carne. Isso é uma coisa que eu não engulo até hoje, tá, gente? A galera que foi firexianizada e voltou a ser humano normal. Isso, enfim, humano, elfo, vocês entendem. E aqui, né, um spoilerzinho também na Chandra ali, pilotando uma motoca que tem, cara, eu não sei se o Fire botou aqui, acho que não, mas tem muita inspiração ali, eu acho que, de Tron, né, e também de Akira, mano, Akira, aquela imagem dele principal, né, o cartaz dele lá na moto de ladinho, a gente já tem uma imagem assim muito parecida à Chandra. E aí os primeiros spoilers, né, temos aí o Earth Rumble, Rumbler, custo 5,7,6, Artefato Veículo, vai ter muito veículo nessa coleção, triste pra quem não gosta de veículo, muito feliz pra quem gosta, Vigilância Atropelar, você pode exilar um artefato ou criatura do seu cemitério pra transformar esse carinha aqui numa criatura, artefato até o final do turno, e ele tem o Tripular 3, então se você não tiver uma criatura pra tripular, você pode simplesmente exilar um bicho do cemitério e ele vira um bicho. Eu não gostei muito do símbolo da coleção, tá, gente, eu achei bem feio, assim, bem sem graça, pra ser muito honesto. A gente teve aqui o spoiler do Darete, né, perdeu a centelha aqui também, ele é uma criatura de custo 5, é estrelinha barra 5, o poder dele é igual ao maior valor de mana entre os artefatos que você controla, e toda vez que ele entra ou ataca, você escolhe o artefato no seu cemitério, você pode sacrificar o artefato, se você fizer, devolve o artefato escolhido pro campo de batalha, bem legal, principalmente, eu acho que tem um potencial de ver jogo no T2 aí, mas pra quem joga Commander aí, o Darete, pra decks de artefato vai ser maravilhoso. E aí, por último, o Brightglass Gearhook, eu espero que nós tenhamos uma, uma, um ciclo de Gearhooks novos, pra quem não lembra, lá em Primeira Cala 10 a gente teve os ciclos de Gearhooks monocoloridos, né, é, cara, todos, todos muito bons, né, especial pro Torrential Gearhook, né, o Azuki, mano, jogou muito na época do Standard, jogou muito, muito, é, e esse aqui é um custo 4, 4, 4, iniciativa atropelar, quando essa criatura entra, você pode procurar no seu grimório por até 2 artefatos, criaturas e ou encantamentos de valor 1 ou menos, revelar e colocar na sua mão e embaralhar. Isso aqui pra Commander vai ser idiota, né, eu imagino que pra Construído vai ser forte também, mas pra Commander vai ser idiota, você poder, é, procurar, tipo, pegar um Sol Ring e um, e um Manador, que um, sei lá, um, uma, uma ave do paraíso, por exemplo, sabe, ou outras coisas piores, cara, isso aqui vai ser muito forte, não à toa, isso aqui é uma carta mítica, tá, isso aqui provavelmente vai ser uma carta bem cara no lançamento. Próxima coleção, aí, Tarkir, tá, Dragon Storm, vamos voltar a Tarkir, Tarkir que é uma coleção que foi lançada, né, que a gente visitou aí pela primeira vez há 10 anos atrás, a gente teve 3 coleções no plano, né, na época que ainda era bloco, antes da Wizards mudar isso, então a gente teve, é, Cães Tarkir, Dragões de Tarkir e Destino Reescrito, que basicamente foi, é, na época que os cães eram líderes, enfim, do mundo, aí depois foi, mudou, mudou as coisas lá, eu não, eu não, naquela época eu não acompanhava a Lore, tá, gente, então eu não, não conheço a Lore tão profundamente de Tarkir, coisas aconteceram, o Ginn morreu, o Sarkhan mexeu na linha do tempo, enfim, Dragões começaram a liderar o mundo, e aqui, é, o que eles falaram é que, provavelmente, pelo que eles falaram, não é que eles falaram que provavelmente, né, pelo que eles falaram, provavelmente eles vão unir, é, esses dois mundos, tá, então eles vão trazer, tanto os Dragões, fortemente, pra coleção, quanto os próprios cães, então vai ser uma coisa meio que de, de convivência ali, aqui a gente tá vendo tipo um ritual, né, parece de chamamento aí dos dragões antigos, alguma coisa do tipo, se bem que esse dragão aqui parece mais um urso do que um dragão, né, mas deve ser, porque os outros são todos dragões, né, então deve ser o chamamento aqui de vários dragões, e aí, spoilerzinho brabo, né, Sarkanzada, sovaco peludo, né, ele que, é, é ícone aí, do plano de Tarkir, com vários dragões lá atrás, não temos aqui o que que, o que que ele vai fazer, mas já sabemos que ele perdeu a centelha, né, então ele não é um Planeswalker, porém teremos o retorno de Hugin, Hugin como Planeswalker, também não temos aí nenhum tipo de spoiler, é, da história, então assim, a gente sabe que Hugin, ele, ele morreu, ressuscitou, apareceu aqui e ali, e assim, Hugin junto com o Nicobolas, são dois dos personagens mais antigos, né, que ainda, é, meio que vivem, é, na história recente do Magic, e aí Hugin voltando novamente, é, assim, é um personagem que, muita gente gosta, muita gente gosta, eu particularmente não sou, tão fã do Hugin, da história, etc, é, acho ok só, também não desgosto, mas eu acho que vai pegar na nostalgia, pra muita gente, se você é um fã do Hugin, e acha que essa, essa, essa coleção vai te pegar na nostalgia, deixa nos comentários aí, que eu quero saber, e aqui eles trouxeram, um frame especial, né, do Hugin e do Sarkhan, que a gente vai ter nessa coleção, e é uma coisa que eles vão, eles vão trazer, eles estão trazendo cada vez mais, tá galera, um apelo pro colecionismo, um apelo absurdo pro colecionismo, aqui, a gente vai ter um vídeo, né, sobre Final Fantasy, gente, eu não vou assistir esse vídeo, porque assim, o vídeo ele tá, é, em inglês e japonês, é, falando sobre a coleção, rapidamente sobre a coleção, e dando spoiler de algumas artes, não deu spoiler de carta nenhuma, mas basicamente, ano que vem, a gente vai ter o Final Fantasy, tá, o universo de Beyond, com o Magic, vai ser uma coleção inteira, completa, igual foi o Senhor dos Anéis, e vai ser uma coleção, que vai ser valida, em todos os formatos, inclusive no Standard, isso aqui, é um passo, muito grande, para a Wizards, continuar, tentando ganhar espaço, no Japão, para quem não sabe, o Japão, é um dos maiores mercados, do mundo, de card games, e o Magic, não é nem o terceiro, maior card game, do Japão, o Japão, é absurdo, gente, absurdo, e o Magic, a Wizards, tenta, ano após ano, fazer coisas aí, especiais, para os japoneses, poderem gostar, cada vez mais do Magic, eu acho que Final Fantasy, é uma grande, sacada, eu não sou fã, de Final Fantasy, joguei alguns, quando era criança, no Playstation 1, mas, não sou um fã da série, eu não conheço, a história de Cabarrabo, não joguei todos os jogos, mas a gente vai trazer, muita novidade para vocês, porque a gente tem, um grande fã aqui, na comunidade, que é o Moisés, então ele vai trazer, todos os detalhes para a gente, ajudar a gente, nessa missão, de trazer as notícias, para vocês, e essa coleção, vai ser lançada, no meio do ano que vem, na Magic com, Las Vegas, do ano que vem, e aí, já vou ficar, já vou ficar aqui, um, um, sei lá, eu não sei qual a palavra, mas assim, meu grande sonho, para o ano que vem, meu grande sonho, para o ano que vem, eu não digo nem objetivo, porque assim, gente, eu não tenho nem visto, para ir para os Estados Unidos, eu estou começando, a correr atrás disso agora, para dar tempo, mas o meu grande sonho, ano que vem, é a gente participar, e fazer uma cobertura, da Magic com, Las Vegas, é o meu grande sonho, esse ano eu consegui, realizar o sonho, de ir para a Magic com, Amsterdã, ganhar os apoiadores do canal, tá, e eu, cara, quero muito tentar, ir para a Magic com Vegas, ano que vem, e cobrir esse evento, para vocês, cara, e aí, cara, com todo o aprendizado, que eu tive esse ano, fazer uma cobertura, muito maior, muito mais profunda, muito mais legal, para todos vocês, beleza, mas depois, dei uma assistida no vídeo, que eu acho que vale muito a pena, tá, passando para frente, cara, aqui eles trouxeram, pouquíssimas informações, mas nós teremos, uma coleção, é, cósmica, né, uma coleção espacial, chamada, Edge of Eternities, então, a gente vai ter, basicamente, o retorno do Tezeret, né, do Tezeret, e olha essas ilustrações, aqui, cara, isso aqui, gente, olha, eu não sei vocês, mas assim, ó, eu estou aqui, aqui na minha mesa, tá com isso aqui espalhado, ó, tá com isso aqui espalhado, tá, sei que é de outro, é de outra empresa, é de outra coisa, mas, eu, sou muito fã de Star Wars, eu amo Star Wars, tá, eu amo o mundo de Star Wars, é, eu adoro, é, histórias, tipo, Duna, tipo, essas histórias, realmente, de espaço, cara, pô, o que dizer de guardião, guardiões das galáxias, da Marvel, eu amo, essas histórias que se passam, no espaço, então, só de ver, essa, é, imagem, isso já me deixa, muito hypado, eu quero muito ver, o que será feito, né, que tipo de história, eles vão trazer pra gente, que tipo de mundo, de universo, eles vão trazer, olha essas ilustrações, eu falei de Duna, né, isso aqui me lembra muito, né, esses filmes espaciais, esses trajes especiais, desses filmes, estilo Duna, né, cara, surreal, surreal, olha, olha, olha essa ilustração, deve ser provavelmente uma floresta, né, cara, surreal, eu tô muito animado, é, pra essa coleção, ó, baleia espacial aí, né, a gente teve recentemente, no, na série, da Soca, se eu não me engano, as baleias, né, que atravessam, é, planetas, através de, é, salto, é, pelo, pelo espaço, né, aquele salto espacial que eles dão, cara, surreal de lindo, eu, eu, eu tô apaixonado por três ilustrações, e tô na expectativa absurda de ver essa coleção ano que vem, mas essa só vai vir, acho que na segunda metade do ano que vem, tá, e sem muitas, é, novidades, eles disseram que estão testando, é, é, tipos de impressão diferentes, e eles deram um, um spoiler disso aqui, né, que é Sotera, The Super Void, não sabemos o que é, custo quatro, muito provavelmente é alguma coisa que destrói, né, será que é uma nova da nação? Parece, mas é tipo um buraco negro ali, né, enfim, é, é, e olha esse estilo de impressão e foil, eles estão testando coisas novas, né, enfim, já, já, mais do que passou da hora, eles estão trazendo cada vez mais coisas legais, mas sempre em, em cartas muito difíceis de se abrir, você tem que abrir no, 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 collector booster, e mesmo assim ainda é difícil de abrir, enfim, passando pra frente, teremos lá, na segunda metade do ano, a coleção de Spider-Man, também vai ser uma coleção grande, né, pelo que eles falaram, pelo que eles apresentaram aqui, é uma coleção grande, não tem muito spoiler ainda, é, sobre ela, eles ainda vão anunciar quando vai ser lançada, mas vai ser prova, vai ser provavelmente não, vai ser depois de Edge of Eternities, então a gente vai ter, a Aether Drift no começo do ano, em fevereiro, depois em abril, Tarkir Dragon Storm, aí em junho, Final Fantasy, em agosto, Edge of Eternities, e aí provavelmente, agosto, setembro, provavelmente ali, entre setembro e outubro, porque se a gente for parar pra pensar aqui, até as quatro primeiras, a distância é de dois meses, então a gente vai ter basicamente aí, a cada dois meses, uma coleção sendo lançada, tá, e aí por último, no final do ano, teremos um outro Universes Beyond, mas que não foi anunciado, não deram detalhes, e não vão dar detalhes agora, então, deixando a gente com esse gostinho aí, que que vocês acham que eles vão trazer, no Universes Beyond do ano que vem, ó, eu vou ser muito honesto, tá, eu acho que trazer, três Universes Beyond por ano, eu acho muita coisa, eu acho que aqui, a Wizards exagerou muito, tá, eu acho muito ok, muito honesto, a Wizards trazer, pra gente, quatro, quatro coleções sempre foi o normal, né, mas eu acho muito ok, muito honesto, eles adicionarem mais uma, e a gente ter cinco coleções por ano, tudo bem, a gente já tá, tendo um volume muito grande, se a gente souber, o espaçamento certinho ali, entre elas, três meses, cada uma e tal, pô, seria ok, mas eles estão trazendo seis coleções por ano, gente, eu acho que é muita coisa, como produtor de conteúdo, pra mim, isso aqui é ótimo, ótimo, vou ter assunto o ano todo, pra falar com vocês, agora, pra quem tá consumindo, isso aqui pode sim, já tá, né, a gente já sabe que, que tá, causando um grande, é, desgaste na comunidade, não que você tenha, que, cara, não que você tenha que consumir, todas as coleções, obviamente, principalmente se você é comandeiro, tá gente, se você é comandeiro, você definitivamente, não precisa consumir todas as coleções, todos os produtos que ele lançam, agora, se você joga o T2, cara, não tem como fugir, você tem que ficar aí, a par de tudo que tá sendo lançado, porque agora tudo vai ser válido no T2, mas eu acho que, três coleções de Magic, mais três Universes Beyond, por ano, eu acho muita coisa, eu acho muita coisa, tá, eu ficaria feliz, por exemplo, com três, é, de Magic, e dois Universes Beyond, ou quatro de Magic, e Universes Beyond, por ano, eu não sou hater de Universes Beyond, eu gosto muito de Universes Beyond, eu tenho uma sensação de que, é, é uma, é uma porta, pra trazer, muita gente que não joga Magic, pra vir jogar o Magic, pra gostar do Magic, pra trazer uma, pra fomentar comunidades, ao redor do mundo todo, só que eu acho que, nesse momento aqui, tem muita coisa, isso estamos falando sobre coleções, não é produtos, né, eu tive uma discussão ontem, na live, sobre isso, a diferença de produtos e coleções, que até então, a galera tava aclamando que tinha muita coleção, eu falei, não, vocês não tem, a gente não tem muita coleção, a gente tem muito produto, e produto, cara, você escolhe o que você quer comprar, o que você quer saber, etc e tal, coleção é mais complicado, é mais complicado, porque olha quanta coisa, pra você jogar, pré-release, quanta coisa, pra você comprar Commander, quanta coisa, pra você jogar competitivo, é muita coisa, é muita coisa, aqui não tem como, é, é, não ficar dividido, né, porque novamente, como produtor de conteúdo, eu fico muito feliz, de ter assunto o ano todo, pra falar pra vocês, mas como, também consumidor e fã, eu sei que isso aqui, é muito prejudicial, principalmente, a nós brasileiros, né, e aí, passando pra frente aqui, agora, sobre outra coisa, que eu acho que a maioria de vocês, não se interessa, mas eu tenho que trazer a informação, é o Pioneer Masters, tá, então, eles já tinham prometido, que ia trazer esse ano, se eu não me engano, o Pioneer Pro Arena, não cumpriram a promessa, então, eles vão trazer, é, ano que vem, se bem que eles botaram aqui, é, dezembro, dezembro de 2024, não, não entendi, isso aqui, agora, é, porque pelo que eu entendi, eles vão trazer isso aqui, ano que vem, tá, agora, agora, agora ferrou, agora, eu vi o vídeo, entendi que era ano que vem, agora, o Firezinho botou aqui, 2024, mas eu acho que isso aqui, é um, é um print da própria Wizards, vou confiar no print, galera, vou confiar no print, ele já tinha, até porque eles já tinham anunciado, que ia vir pra esse ano, final do ano, então, aqui, provavelmente, a confirmação, de que em dezembro, desse ano, nós vamos ter, é, uma coleção chamada, Pioneer Masters, e aí, é, diz o, Aaron Forsythe, né, o vice-presidente, aí, de design da Wizards, de que, 99% do Pioneer, vai estar no Arena, bem, pra quem joga competitivo, é muito bom, de poder testar decks no Arena, tá, eu, tô muito feliz com esse anúncio, e aí, algumas coisinhas que vão vir, né, além do objetivo acima, Pioneer Masters, foi projetado como um conjunto draftável, de 394 cartas, acho que eu vou draftar bastante, esse Pioneer Masters aqui com vocês, é, em live, tá, então, aguardem, galera que gosta de assistir as livesinha do canal, vamos ter bastante, provavelmente, bastante draft, jogando essa coleção, até pra gente poder também, testar, montar, né, eu gosto muito do Pioneer, principalmente, por ser um formato, que dá pra gente, é, testar coisas diferentes, jogar competitivo, ou jogar mais, é, casualmente, com decks rogues, né, decks fora do meta, e, vamos falar sobre, janeiro de 2025, ó, mais uma coisa importante, InStrad Remastered, ai, Tiago, é muita coleção, gente, isso aqui não é uma coleção, isso aqui é um produto, tá, eu joguei, eu joguei draft, é, de Ravnica Remasterizada, que foi lançada esse ano, se eu não me engano, e de Dominária Remasterizada, que foi lançada no passado, ou ao contrário, mas acho que foi isso mesmo, eu amei a experiência, de jogar o draft, de Ravnica Remasterizada, e de jogar Dominária Remasterizada, eu amei a experiência, eu vou tentar, é, com os parceiros aqui do canal, as lojas hoje, que estão, que estão apoiando o canal, eu vou tentar, organizar drafts, nessas lojas, de InStrad Remasterizada, então, fiquem espertos aqui no canal, nas redes sociais, se você é de São Paulo, gosta de draft, ou, enfim, se tiver alguma outra loja aí do Brasil, que, enfim, queira que eu ajude, a fomentar, porque eu amo draft, é o meu formato favorito, junto com o Commander, é draft, e eu acho, esses produtos, muito legais, por quê? Primeiro, reprints, eles trazem reprints, de várias cartas, ao longo da história do plano, que podem ser boas, para Commander, para Modern, para Legacy, algumas, às vezes, até para T2 também, tá, eu espero, que eles tragam algumas cartas aqui, que joguem no T2 também, e eles trazem uma coisa aqui, para quem é velho pai, igual a eu, gosta muito, que é o Old Frame Foil, então, algumas cartas que não existem, na versão Old Frame Foil, eles trazem, eu amo colecionar, cartas Old Frame Foil, e eu espero que InStrad, venha bastante coisa, a gente já tem, um spoiler, absurdo, que é o Edgar Markov, muita gente é fã, ontem a gente deu uma olhada na live, cara, 450 reais, tá o Edgar Markov hoje, no menor da liga, então assim, tá absurdo, tá absurdamente caro, enfim, é, com todo respeito, tá galera, é, eu não, eu não, eu não sou uma pessoa que fica aqui falando, ah, que você deve fazer, não deve fazer, você faz o que você quiser, da sua vida, mas assim, cara, pô, honestamente, se você não tá jogando competitivamente, mano, pô, se você só é fã, quer montar um deck de edicar Markov forte, mas só pra jogar casualmente com seus amigos, ou até competitivamente, mas não num ambiente de torneio de loja, gente, não tá valendo a pena dar 450 reais nessa carta, com todo respeito, tá, a não ser que você seja colecionista, etc e tal, com a vinda de InStrad remasterizada, pode ser que essa carta dê uma caída, mas não acho que vai cair pra 100 reais, tá, sinto muito, vai vir várias versões diferentes, é, o Old Frame Foil, isso aqui vai custar o olho da cara, né, enfim, isso aqui vai ser muito caro, e olha, olha essa carta estilo Secret Lair, tá, provavelmente só vai vir nos, nos Collector Boosters, tá, essa carta aqui é surreal de absurda, surreal de absurda, enfim, vai custar o rim, e aí, o último anúncio aqui, cara, acho que pegou 100% das pessoas de surpresa, e que eu acho que vai gerar muita discussão, é o Secret Lair, Bob Esponja, que vai sair no final do ano que vem, na verdade sim, eles colocaram aqui, coming in 2025, né, vem aí em 2025, tá, bem provável que saia entre o meio, até o final do ano que vem, e lembrando, isso aqui é um Secret Lair, tá, não vai começar a me jogar em grupo de Whatsapp, em grupo de Facebook, ah, que ano que vem, vai ter uma coleção do Bob Esponja, meu Deus, eu odeio o médico, o médico acabou, não é, assim, pô, senta lá, Boomer, calma aí, cara, pelo amor de Deus, novamente, gente, eu sei que, essas questões do Universes Beyond, são discutíveis, são debatíveis, só que são questões de gosto, no momento que a Wizards trouxer, o Universes Beyond, de uma coisa que você ama muito, tá, você vai adorar, imagina só, você tá aí sentado, agora eu vou pegar uma galera, você tá aí sentado, você odeia o Universes Beyond, e aí de repente a Wizards vai e traz o Universes Beyond Corinthians, tá ligado, meu, e aí mano, várias cartas do Coringão, da massa, ou então posso até zoar com o meu Flamengo também, o Universes Beyond Flamengo, Planets Walkers, Zico, e aí, tô falando das duas maiores torcidas do Brasil, porque é pra atingir mais pessoas mesmo, e aí você vai achar o máximo, você vai ficar felizão, entendeu, mas enfim, eu sei que vai ter gente que vai falar que não ficaria, mas enfim, é, o Universes Beyond não é pra agradar todo mundo, tá, mas, novamente, é uma questão de gosto, é, se você vai, é, se você vai, vai, vai dividir a sua opinião no sentido de, ah, eu não gosto de Bob Esponja, acho muito infantil, vai, pô, não tem nada a ver com o jogo, não vai, não me agrada, Tiagão, não, não quero essas cartas não, vou passar longe, cara, beleza, pô, super válida a sua opinião, tá, tá certíssimo, agora se você vem com a opinião de que, ah, isso aqui vai matar o jogo, o Magic acabou, sabe, com esses tipos, esses jargões, sabe, de gente que realmente tá, tá presa em 1994, 95, quando o Magic foi lançado, gente, desculpa, cara, não tem como eu discordar mais disso, sabe, o cara começou a apresentação desse painel dizendo que o Magic está no seu ápice com a maior quantidade de jogadores ativos na história e vendendo a maior quantidade de produtos na história, então, então assim, do ponto de vista de marketing, gente, tá dando certo, do ponto de vista pro jogo, o jogo está tendo sucesso, se você não quer, se você quer que o jogo se mantenha do jeito que você jogava há 10, 20 anos atrás, tudo bem, é uma opção sua, e é, e é isso, sabe, eu ia até falar, você pode jogar o Legacy, você pode jogar o Modern, mas mesmo assim não dá, porque no Legacy, no Modern, se lançar um Secret Lair pica de Bob Esponja, você vai ter que jogar contra o Bob Esponja no Legacy, é, que laboral, mas é a vida, cara, é a vida, as coisas evoluem, as coisas mudam, e, e é isso, ou você arruma uma forma de jogar o jogo do jeito que você quer, e Magic é muito bom por causa disso, né, eu não duvido, caralho, eu vou soltar uma aqui agora, que daqui a dois anos, vocês podem me cobrar, eu não duvido que daqui a um tempo, é, as pessoas criam um formato novo, onde não vale, é o Legacy sem valer, sem valer Universes Beyond, vocês querem apostar quanto? E cara, vai ser totalmente válido, daqui a, a, a dois, três anos, a galera tá meio que saturada de Universes Beyond, e aí alguém virá e criar o formato Legacy sem Universes Beyond, ponto, e aí você vai poder jogar o seu jogo do jeito que você sempre jogou, do jeito que você sempre quis, entendeu? Só ignorar os Universes Beyond, inclusive você pode criar isso agora se vocês quiserem, podem criar agora se vocês quiserem, isso é, é que faz o Magic um jogo tão incrível, a gente consegue jogar a nossa maneira, agora, se as pessoas estão gostando de jogar com Universes Beyond, se as pessoas estão jogando, estão gostando de jogar com o Bob Esponja, ou com o Homem-Aranha, cara, cada um joga do jeito que quer e do jeito que gosta, é, a, a empresa tá trazendo isso, é, é uma, é uma verdade, é uma coisa que não tem volta, por causa do sucesso que tá acontecendo, e, é uma coisa que, ou você, é, aceita e, enfim, é, e compra, e, e vem junto com a gente, e, e continua consumindo o Magic, ou você, né, simplesmente, para de jogar o jogo, enfim, é, não adianta ficar, é isso que, é isso que é o ponto, sabe? Não adianta ficar esperneando e xingando, e falando mal, e falando besteira, principalmente, sobre quem gosta, ou quem não gosta, etc e tal, que isso vai matar o Magic, e não vai, assim, com todo respeito, é, eu acho que é uma, é muito falta de visão, né, enfim, é, novamente, não acho que você é obrigado a gostar, mas se você gosta do jogo, quer que o jogo continue vivo por mais 20, 30 anos, eu acho que o, o mínimo que você pode fazer é aceitar, é, não gosto disso, mas fazer o que? Isso é o que tá fazendo o jogo viver, crescer, e vender, então, eu vou tentar jogar do jeito que eu gosto, evitando jogar com esses troços aí, e é isso gente, acho que acabou aqui, acabou a nossa apresentação, queria agradecer muito o Firezinho Moisés, que me ajudaram aí, a montar essa apresentação pra vocês, ontem eu tive um probleminha de saúde, acabei não conseguindo acompanhar direito, era pra ter soltado esse vídeo ontem, inclusive, mas, já tô melhorzinho, tô gravando aqui os vídeos ao longo do dia, então vai ter bastante coisa pra vocês, nos próximos dias, como eu falei, deixa nos comentários aí, o que vocês acham, acharam de todos esses anúncios, novamente, sem serem tóxicos, sem serem chatos e tal, se vocês tiverem uma opinião muito forte, querendo, é, cara, querendo, é, agredir, né, palavras ofensivas, agressivas, ou a mim, ou ao jogo, ou a qualquer outra pessoa, de repente, que possa se sentir ofendido, é, não precisa comentar, guarda pra você, ou então, manda no seu grupo de amigos, de verdade, porque assim, pra mim é muito importante comentário, like, a inscrição, é, é a coisa mais importante pro meu trabalho, é isso, é a melhor forma de você me ajudar, mas, de vez em quando, eu leio alguns comentários que, cara, é, me deixa triste, de verdade, triste ler esse tipo de comentários, e ver que tem gente, assim, que pensa desse jeito, e que não, enfim, enfim, que defende algumas ideias meio, meio retrógradas, meio, enfim, é, que não entendem que gosto é gosto, e é isso, e, e, e é isso, ela tem que aceitar, infelizmente, porque esse é o novo mundo que ela vive, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, novamente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso tudo, e a gente se vê no próximo vídeo, falando sobre todas as próximas novidades, de foundations, beleza? Tamo junto, falou, valeu, beijo no coração, é nóis, fui!